O que foi a história do estádio? O Corinthians sempre foi zoado porque não tinha... Duas coisas, né? Libertadores e estádio. Dessa parte foi toda a nossa administração que deu o Libertadores. Por isso que eu tenho que agradecer muito, porque a gente cansava de ser zoado. Ah, não tem Libertadores. Não é agradecer a mim, é agradecer todo um conjunto de coisas. O estádio, nós aproveitamos que nós tínhamos um terreno que foi doado nos anos 80. Foi doado para o Vicente Matheus para fazer o estádio. Era esse mesmo terreno onde é agora. Onde é hoje. É para fazer o estádio, mas aí não conseguiu fazer o estádio, não conseguiu viabilizar. Virou sem treinamento das categorias de base do Corinthians. Tanto é que quando nós decidimos viabilizar o estádio, obviamente que o terreno já tinha lá 200 e poucos mil metros quadrados e nada mais justo que fazer o estádio do Corinthians na Zona Leste. O metrô a 100 metros, o trem a 150 metros, toda a estrutura que tem lá. Então isso barateava muito, não só o estádio do Corinthians, mas principalmente a cidade de São Paulo, principalmente para a Copa do Mundo. Então é que aqui ainda não tem essa mania, mas no dia de jogos tinha que ter um trem especial só para os jogos. É no mundo. Só que aqui você vai falar com os órgãos públicos, ah, não, não pode, não sei o quê. Então tinha que ter um vagão só para quem vai no jogo. Esse tipo de coisa que a estrutura do estado ainda tinha que melhorar bastante, mas vamos pensar que nos próximos meses melhorem. Então a gente viabilizou isso aí. Era um sonho de todos nós, corintianos. Mas por que vários outros presidentes falaram, não, agora vai, agora vai. Não, mas é, porque realmente era difícil. Eu, quando assumi o Corinthians, tinha 16 maquetes de estádio no Corinthians. Eu lembro, eu lembro desses. Tinha quatro do Parque São Jorge. Mas nós conseguimos viabilizar, aproveitando o momento da Copa do Mundo, aproveitando todo o momento que houve, a gente conseguiu viabilizar. Muita gente trabalhou contra, mas trabalhamos arduamente. Erramos aqui, acertamos ali, fizemos coisas boas aqui, coisas erradas ali, porque é uma obra enorme. E falavam que custava 2 bi, 3 bi. Hoje vê que custa aqui 69 milhões. Menos a Neoquímica dá 269 milhões. É o que o Corinthians deve na Arena. E antigamente falavam todos... Quanto custou a Arena? 970 milhões. E todo mundo falava que era 2 bi, 3 bi, 1 bi, impagável. Eu ouvi 2 bi. Nunca foi 2 bi, então. Nunca foi, mas é que... Então de tirar esse número? Porque tiram, porque vão falando e é à vontade. Hoje o Corinthians deve 569 milhões. Tem os 300 milhões da Neoquímica, então deve 269 milhões. Tem mais dois anos de carência. Quando voltar a pagar, vai pagar uma prestação de 30, 30 e poucos milhões por ano. Menos a Neoquímica, vai pagar 15, 20 milhões por ano. Então está viabilizado o estádio. Agora é o público frequentar, voltar o público. Para o Corinthians ter o máximo receita possível. Mas eu queria que você falasse esse momento quando falou, putz, vai ter Copa do Mundo e vai ter. Você estava reunindo com quem? Como que era o projeto? Como que é essa parte de bastidor? A verdade que a gente queria realmente era o Pacaembu. A primeira tentativa era... Era arrendar o Pacaembu por 30, 40 anos e reformar o Pacaembu. Mas não pode, né? Agora pode. Ué? Agora privatizou. Falaram que era patrimônio... É a fachada. Só a fachada que não pode mexer. Agora privatizaram. E na época o prefeito, as pessoas, não conseguiram viabilizar para ceder para o Corinthians para os 50, 70, 80, 100 anos. O Corinthians ia fazer uma reforma de 150, 200 milhões. Camarote ia deixar o mais moderno possível. E o Corinthians ia continuar jogando lá. Mas infelizmente, até porque tem a associação Pacaembu lá, que são os pobres lá, os mendigos da comunidade de Dianópolis. Exatamente. Eles são pobres e eles têm que frequentar o Pacaembu, porque na casa deles não tem piscina, não tem nada. Aí reclamaram. Então eles têm que ir lá. Então eles reclamaram. Fazer uma onda lá. Vamos perder nosso clube. Fazer uma onda lá. Quem devia pagar a manutenção do Pacaembu eram eles. É. Mas não conseguimos. O Corinthians vai fazer o estádio dele, estádio de 40 mil pessoas, estádio humilde para o corintiano. Lá em Itaquera. Qual que era o padrão FIFA? Não, não tinha padrão FIFA nenhum. Estádio do Corinthians. Era o estádio do Corinthians. E como ficou inviabilizada, e a prefeitura, o governo de estado me chamaram e falaram, Andrés, só tem uma maneira. O Corinthians tem que ser o estádio da Copa do Mundo. Eu falei, olha, eu... Desculpa, eu não tenho dinheiro para isso. Nossa casa é pequena. Mas o Corinthians assume 400 milhões de reais. Fora os 400 milhões, o Corinthians não participa de nada. Caramba. Pô, mas aí não dá para fazer o estádio. Eu falei, bom... Aí foram levantar, e existiu uma lei desde 2003, que foi a Marta Suplicy que fez, desculpa, que todo investimento na Zona Leste, você tem até 60% de recuperação de imposto. Ah. Então, se você gastar um bilhão, você tem 600 milhões de crédito. Se você gastar 500 milhões, você tem... Que você desconta de imposto que você iria pagar. De imposto, que é o tal do CID. Tá. Aí acharam lá, foi aprovado, já estava... É um tipo de uma renúncia fiscal? Isso. Ah, tá. É um incentivo fiscal para investimento na Zona Leste. Aí, como o prefeito já tinha essa lei e tudo, ele falou, Andrés, mas para confirmar, para não ter problema, vamos pôr de novo para votar na Câmara, duas vezes, para não ter perigo. Aí foi votado a primeira vez, foi aprovado. Foi votado a segunda vez, foi aprovado o CID para o estádio do Corinthians, que eram 420 milhões. Nós íamos gastar um bilhão no estádio. 420 era a renúncia fiscal. Então, os 420 de CID, que a gente ia vender no mercado, faz o excedente da obra, e os 400 milhões o Corinthians assume. Tá. O Corinthians foi no BNDES, no pré-Copa, junto ao Odebrecht, e conseguiu o empréstimo de 400 milhões de reais. Esse é o Corinthians que tem que pagar. Tá. E o CID já foi vendido para o Odebrecht, já foi tudo, já fizeram o acerto, está tudo acertado. Se vendido para o Odebrecht, significa o quê? Porque o Odebrecht comprou o CID, e ela hoje está renunciando o fiscal das obras dela, das coisas dela. Ah, para ela, entendi. Para ela, para ter o dinheiro dela de volta. E abate do valor para vocês. Isso. O nosso já abateu. Então, nós devemos 400 milhões para o BNDES. Nesse momento, já era aquele projeto como é hoje ou não? Já era. Aí já estava para a Copa do Mundo. Mas não era mais o de 40 mil? Não, já era o estádio de Copa do Mundo. Tanto é que eles queriam fazer para 65 mil, eu não deixei. Caramba. Eu falei, o estádio é para 50 mil pessoas, mas precisa de 65 mil. Bom, faz aqui para cada provisória. E eu não vou fazer um estádio para 70 mil pessoas. Tanto é que a obra, a fundação, tudo está pronto para 70 mil. Se quiser construir amanhã mais 20 mil lugares lá, está preparado. Mas eu não tinha cabimento de fazer isso, porque a manutenção tudo é muito mais cara. Então faz provisória. Teve uma briga enorme. Eu falei, bom, faz provisória, não tem Copa, não tem discussão. E foi feita a provisória. E nós fizemos o estádio do Corinthians. Então, esses 400 milhões, o Corinthians já pagou 184 milhões. E agora fez acordo com a Caixa o ano passado, que tem que pagar 569 milhões, com a correção, com tudo. Menos os 300 milhões da equipe, que são 269 milhões. É isso que o Corinthians deve, mais nada. Podem falar, especular. Deve isso. Você pergunta para o presidente do Iri, você pergunta para ele, qualquer um, deve isso. E dos 12 estádios feitos na Copa do Mundo... É isso que eu ia perguntar, e os outros estádios? De 12 estádios feitos, 10 da Copa do Mundo, e dois particulares, ninguém pagou uma prestação. O quê? Nem Parmeira, nem Atlético Paraná, nem Grêmio, nem Maracanã, nem Recife, ninguém pagou uma prestação. E aí? O único estádio que está sendo pago é o do Corinthians. E todo mundo só cobra o Corinthians. Ninguém cobra dos outros. Não está se pagando nada? O Zé Mané e do Paulo Guedes, esse ministrinho de meia tigela aí, ele tem que cobrar o Maracanã, cobrar Recife, cobrar Bahia, Manaus, e não o Corinthians. Ele falou que o presidente Lula deu o estado para o Corinthians. Mal sabe, ele é tão incompetente que ele não sabe que o Corinthians já tinha pago quase 200 milhões de reais, que o Corinthians tem um acerto com a Caixa, que o Corinthians está pagando suas prestações, que o Corinthians está tudo certo. Mas faz parte da política, e infelizmente hoje que eu te falei, cada um fala o que quer, e você é obrigado a ouvir aquilo que você não quer. E vários estádios desse parado, quase não tem jogo. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema. Mas eu acho que o governo brasileiro tem que sair cobrando os outros estádios. E não só o Corinthians. O outro particular qual que é? O Atlético Paraná, Internacional e Grêmio. O Palmeiras são quatro. Caramba. Não sabia disso. E aí quando você tem essa chance aí, tem esse acordo, vamos fazer, dar aquele frio na barriga. Lógico, porque é uma responsabilidade muito grande. Então é isso que eu ia pensar. Todo mundo começou a fazer estádio sete, oito anos da Copa. É. Nós tínhamos três anos só. Só três? Porque... Tinha onze, doze e treze. Você falou em quatro, em 2010. Nós tinha onze... Ah, é? A construção começou em maio de 2011. Caramba. Então nós tinha onze, doze e treze para construir. É, porque você tem que entregar um ano antes? Um ano antes. Nós entregamos seis meses antes, quatro, cinco meses antes. Caramba. Isso até dá os parabéns ao Debrecht, que foi uma guerreira e conseguiu pôr aquilo de pé. Então nós tínhamos esse problema. O Maracanã começou sete anos antes. Todos os estados começaram sete anos antes, oito anos antes. E nós começamos três anos. Então nós tínhamos um desafio muito grande. E fora isso, tinha todos os benefícios que foi feito para a Zona Leste. As pontes, os viadutos, tudo que foi feito lá, que também tinha dois, três anos para se fazer. E isso, o governador Geraldo Alves, que na época, cumpriu tudo aquilo que ele se comprometeu, fez muito bem feito e está de parabéns. Então hoje... Todas aquelas pontes de acesso... Tudo aquilo foi feito pelo Geraldo Alves. Então... Pelo estado, né? Aliás, já tinha que ter feito aquilo há muitos anos antes. Mas aproveitou a Copa do Mundo e foi feito. Então era uma guerra muito grande. Eu fiquei praticamente três anos e ia lá todo dia, porque eu estava à frente de tudo. E graças a Deus, hoje está em estado maravilhoso. Alguns brasileiros reclamam, mas não tem um gringo que vem aqui para ver o estádio que não fala que é um dos melhores estádios do mundo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...